Oi, somos Laura e Tami da Puraeco, o lugar onde você precisa estar para ter energia e vitalidade que você sempre sonhou. E hoje? Hoje nós vamos mostrar para você um pouco sobre a comida como ela é. Quando sugerimos às pessoas que elas comam alimentos de verdade em vez de alimentos processados, elas realmente não entendem o que queremos dizer. Até mesmo algumas crianças não sabem o que quer dizer comida de verdade. Então nós gostaríamos de mostrar para você o que nós comemos. E nós vamos mostrar tudo. Comprar comida na feira direto dos produtores traz muitos benefícios não apenas para a sua saúde, mas também para a comunidade. Número um, primeiro benefício, você sabe de onde está vindo o seu alimento. Número dois, você está comendo itens locais de época que não apenas são mais nutritivos, mas também causam menos impactos negativos no meio ambiente. Número três, você se conecta com as pessoas e começa a cultivar relacionamentos. O dia de feira é o nosso dia favorito. A gente adora passear na feira e sempre ficamos ansiosos por conversar e conhecer novas pessoas. Número quatro, ao comprar alimentos na feira, criamos muito menos lixo que não pode ser reaproveitado. Quase tudo pode ser usado para a compostagem e assim retribuímos ao devolver para a terra o que ela nos deu. E número cinco, além de tudo o que já falamos aqui, você ainda apoia a sua economia local e de sua comunidade. Isso é o que chamamos comida de verdade. A maioria das pessoas não come essa quantidade de vegetais em um ano e nós comemos tudo isso em uma semana. Então o que temos aqui é simples, brócoli, mamão, maçã. Essa maçã de verdade, local e pequena. Não aquelas maçãs híbridas, enormes, que o homem criou. Pimentão, bachem, todas as fruturas que você pode ver. Essa que eu nunca lembro o nome, mas é da família Brásica. Abobrinha. O mínimo de pacotes, como você pode ver, não é comida empacotada. São só esses recipientes que lavamos bem e levamos de volta para a feira porque são reutilizados. Então temos farinha de banana, sementes de girassol, cenoura, pimentão, abacate, pepinos, aipo. E também temos alguns ovos felizes que compramos, pois consumimos ovos, mas somente tipo caipira. Que conhecemos o fornecedor e sabemos que as galinhas são felizes, criadas a livre, comendo insetos como elas devem ser alimentadas e não alimentadas com alimentos transgênicos. Também comemos peixe, grau de bico e outros legumes que não estão aqui. E é basicamente assim que comemos, comida de verdade e simples. Além de fazermos compras na feira, ainda temos algumas verduras e legumes em nosso quintal. Os tomates estão crescendo e invadindo a área. São os tomates mais doces que já comi na minha vida. E a minha favorita, que preciso sempre ter à mão, a babosa ou aloe vera. Como você pode ver, não é necessário ter muito espaço para cultivar a sua própria horta. Você pode fazer crescer as suas plantas e a sua comida em recipientes, não importa onde você esteja, sempre vai crescer. Se alimentar de comida de verdade é mais simples do que você pensava, não é? Tudo que você precisa fazer é voltar no tempo e comer aquilo que os nossos avós chamavam de comida. Como sempre dizemos, se Deus fez, coma. Se o homem fez, não toque. Esperamos que este vídeo tenha te ajudado. E por favor, ajude-nos a mudar o mundo. Compartilhe, curta e deixe seus comentários abaixo. Vemos você no próximo episódio da Pura Eco TV. Obrigada por assistir e até mais. Tchau, tchau.